Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre regra do produto e do quociente. Vamos aos seguintes exercício. Exercício 1, encontre f'x e f'x para f'x igual x⁴ vezes e⁰. Vamos lá então pessoal, temos que encontrar a derivada da função f em relação a x, a derivada primeira e a derivada segunda olhando para essa função. Então olha lá, quando nós olhamos para essa função f de x, podemos observar que essa função pode ser vista como multiplicação de duas funções, onde uma função é x⁴ e a outra função é e⁰. Então para derivar, nós iremos aplicar a regra do produto. Então vamos lá, quem que vai ser o f'x? Qual que era a regra do produto mesmo? Era a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então vai ficar como? A derivada da primeira, para derivar essa função eu vou aplicar a regra da potência. Então vai ficar 4x³, a derivada da primeira, vezes a segunda função, mais a primeira, que é x⁴, vezes a derivada da segunda. A derivada da exponencial elevada a x é a própria exponencial elevada a x. Então fica assim. Podemos ainda simplificar, podemos observar que o elevado a x aparece nos dois termos, então podemos colocar em evidência. E aí então temos que 4x³ mais x⁴ vezes e elevado a x. Esta é a derivada desta função. Ah, e o exercício ainda pede para a gente calcular a derivada da segunda. Então eu vou pegar agora essa função e vou derivar novamente. Novamente podemos olhar para essa função como multiplicação de duas funções, onde a primeira função é 4x³ mais x⁴ e a segunda função é e elevado a x. Então, de novo, aplicando a regra do produto, teremos que f²' de x será a derivada da primeira, que eu vou colocar aqui, a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. E agora então vamos derivar essa função e essa função. Então olha lá, quanto que é a derivada aqui? Podemos observar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então a derivada desse termo aqui vai ficar o quê? 3 vezes 4, 12x² mais a derivada deste termo aqui vai dar 4x³, que multiplica e elevado a x mais 4x³ mais x⁴ e a derivada de e elevado a x é o próprio e a x. Novamente, podemos colocar o e a x em evidência, então vai ficar 12x² mais 4x³ mais 4x³ mais x⁴ que multiplica e elevado a x. Ainda conseguimos juntar aqui alguns termos. Então vai ficar x⁴, aqui 4x³ mais 4x³, 8x³ e aqui sobrou agora o 12x², isso vezes e elevado a x. E essa aqui então é a derivada segunda desta função. Vamos então ao segundo exercício. Exercício 2. Encontre uma equação da reta tangente à curva y igual x² menos 1 sobre x² mais x mais 1 no ponto 1, 0. Então vamos lá pessoal, vamos ao segundo exercício. Encontre uma equação da reta tangente a esta curva neste ponto, ou seja, esse é o ponto de tangência. Então o que era a equação de uma reta mesmo? É y menos y, 0. Isso é igual a m vezes x menos x, 0. Onde o m é o coeficiente angular. Mas como nós estamos falando da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, a inclinação da reta tangente, é a derivada da função. Em que ponto? No ponto x igual a 1. Então para a gente encontrar o coeficiente angular m, eu preciso encontrar o que? A derivada da função. Então vamos lá, quem que é a derivada desta função? Então na verdade esse y aqui é meu f de x. Então quem que é a derivada dessa função? Se eu observar esta função, é uma função quociente. Então eu vou usar a regra do quociente. O que era a regra do quociente mesmo? A derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. Então como que vai ficar aqui o f'? Vai ser a derivada da de cima vezes a função de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então o que que vai ficar aqui? Quem que é a derivada desta função? A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada da constante é 0. Então fica 2x que multiplica x quadrado mais x mais 1, menos x quadrado menos 1, que multiplica, quem que é a derivada desta função? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então a derivada deste primeiro termo dá 2x mais a derivada de x que é 1, mais a derivada da constante que é 0. Isso tudo sobre x quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Então agora nós vamos simplificar um pouco essa função para depois substituirmos no ponto 1, porque na verdade o que eu estou querendo, o m que eu estou procurando, é a derivada de f no ponto 1. Então vamos simplificar lá. Isso aqui vai ficar igual... Vou aplicar aqui a distributiva, né? Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então vai ficar o quê? 2x ao cubo, né? 2x que multiplica x quadrado dá 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, que é 2x que multiplica x, mais 2x vezes 1, que dá 2x. Nossa, isso aqui é o quadrado. Menos... Já vamos fazer direto. Então aqui eu também vou aplicar a distributiva, né? E depois a distributiva aqui. Mas não posso esquecer desse menos aqui. Então vai ficar assim, menos x quadrado vezes 2x dá menos 2x ao cubo. Menos x quadrado vezes 1 dá menos x ao quadrado. Agora aqui, ó, menos com menos, mais 1. Então 1 vezes 2x dá 2x. E menos com menos, mais, 1 vezes 1, 1. Isso tudo sobre x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Agora vamos ver o que dá para juntar aí, né? Menos 2x ao cubo, cancela com... Opa, desculpa. 2x ao cubo menos 2x ao cubo, cancela. O que mais que eu tenho aí? 2x ao cubo, cancela com menos 2x ao cubo. Menos x ao cubo, cancela com menos x ao cubo. Sobrou x ao cubo. 2x mais 2x, 4x mais 1. Isso sobre x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Só que eu quero, na verdade, o quê? A derivada desta função no ponto 1. Porque o meu ponto de tangência é 1, 0. Então esse aqui é o x, 0. Esse aqui é o y, 0. Então o que vai ficar aqui? Quando eu faço x igual a 1, vai me dar o quê? 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. E aqui embaixo? 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Eu ainda posso simplificar. Fica o quê? 2 terços. Esse aqui é o coeficiente angular da minha equação da reta tangente. Então agora é só vir aqui e substituir. Vai ficar y menos, quem que é o y, 0? É o 0. Isso é 2 terços vezes x menos o x, 0, que é 1. Se eu quiser, eu ainda posso escrever isso como y igual a 2 terços de x menos 2 terços. Essa é a equação da reta tangente a esta curva neste ponto de tangência. O vídeo de hoje termina aqui. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.